Olá pessoal, aqui é o Luiz, eu sou o CEO da Pauk. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouco da história da Pauk. Eu sei que tem muita gente que já acompanha a Pauk desde o início, mas é sempre um relembrar, né? Então assim, fiquem à vontade para poder fazer os comentários abaixo, na descrição, aqui nos comentários desse vídeo, que eu faço questão depois de responder a todo mundo, tá bom? Mas antes de eu começar o vídeo, eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no nosso canal, acionassem o sininho, para que a gente possa, então, passar para vocês as novidades que vêm por aí. E olha que não são poucas não, hein? É bastante. Agora que você já se inscreveu aqui no nosso canal, bora lá para o vídeo. A história da Pauk começou em 2017, o nosso primeiro evento da Tia Jean ao Biscoito. Inclusive aqui no canal e também no perfil da Pauk, lá no Instagram, tem o vídeo que vocês podem assistir e ver como é que foi. Foi um show bem legal, que teve todo mundo lá bem feliz, as famílias ficaram felizes, os pais que estavam lá gostaram bastante do nosso evento. Então assim, a gente tem a preocupação principal em oferecer a todo mundo, né? Que acompanha a Pauk, tanto nos eventos quanto nas redes sociais, dar o melhor de nós. Então sempre vamos ter conteúdo nesse sentido, né? Que dê a você uma felicidade, uma alegria de estar acompanhando a Pauk. Então assim, não deixe de acompanhar a gente, fique sempre junto com a gente. Então em 2017 começou o evento da Tia Jean ao Biscoito. Passou-se um tempo, em 2018, nós finalmente começamos a planejar o que é que nós faríamos para o futuro nesse segmento de entretenimento. E foi no final de 2018 que nós abrimos a empresa. Novembro de 2018 nascia a Pauk Entertainment. E depois de algum tempo de estudo e planejamento, em maio de 2019, nós fizemos as nossas primeiras audições, através do programa Idols Brothers and Sisters. Daquele momento em diante, durante o ano de 2019 inteiro, nós fizemos audições e escolhemos no final de 2019 as sete integrantes que fariam parte do nosso primeiro grupo musical. E em 2020, depois escolhemos as integrantes que fariam parte do novo grupo, nós lançamos o NYX. E junto com o NYX nós lançamos a segunda edição do Idols Brothers and Sisters para dar oportunidade para mais jovens do Brasil inteiro para a formação de um novo grupo. Nós criamos, além do NYX, criamos também o Nid e o Nidbi, que eram dois grupos de dançarinos do NYX. Enquanto as meninas do NYX faziam seus treinamentos durante o ano de 2020, em plena pandemia, no finalzinho de 2020, nós escolhemos as integrantes do Dark, o grupo atual da Pauk que vocês conhecem. E no comecinho de 2021, nós lançamos as músicas autorais do NYX, duas músicas com videoclipes, e simultaneamente a isso, além de escolher as integrantes que fariam parte do segundo grupo da Pauk, nós lançamos também o Idols Brothers and Sisters terceira edição. E escolhemos outros jovens durante o ano de 2021. E foi assim durante o ano de 2021. Nós tínhamos, inclusive, o Lunei, que era um grupo cover da Pauk inspirado no K-pop. O Darker dava continuidade ao seu treinamento. O Nindy e o Nindy B, nós estamos ainda reformulando os dois grupos. Tanto é que no finalzinho de 2021, nós fizemos o lançamento do Idols e Brothers Sisters, a quarta edição, justamente para poder escolher novos integrantes para esses grupos. Do Idols 3, nós estávamos escolhendo, inclusive, integrantes para o NYX, que foi o primeiro grupo que nós formamos na Pauk e que hoje está em reformulação também. Então, tem muita coisa que aconteceu até hoje e que tem muita novidade legal para vocês. É só vocês continuarem acompanhando a Pauk. Em 2022, inclusive, nós criamos programas de investimento que você investe para poder ter uma aula de canto, uma aula de dança, pode escolher um treinamento físico. Tem vários itens que você pode escolher dentro da loja da Pauk, no nosso site, que você pode adquirir através de investimento e se profissionalizar com isso. Inclusive, tem um produto que se chama Construtoria Musical. É um produto específico para quem gosta de escrever, quem quer lançar a sua música, mas não sabe como fazer isso. Então, você tem a oportunidade de ter um profissional da Pauk, já com bastante tempo de experiência, que vai te ajudar com essa questão da música. Se essa música está correta, se ela tem perfil comercial, se ela atende as necessidades que o público espera de um artista também. Porque, assim, quando você é artista, a gente entende que o artista tem que colocar para fora todo o seu sentimento, se sentir bem confortável para poder fazer um bom trabalho. Mas também tem o lado do público, da aceitação do público. E você precisa analisar essa situação e a Pauk vai fazer isso por você. Vai te ajudar a ter um caminho. E olha só que interessante. Você tem dentro do nosso site quatro produtos de Construtoria Musical. Para uma música, para três músicas, para dez músicas. Enfim, tem lá uma quantidade de músicas que nós podemos ajudar e analisar. E, inclusive, te dar um certificado da Pauk no final com análise desse nosso profissional. Com direcionamento para que você possa seguir adiante com a sua carreira. Então, não deixa de consultar o nosso site. Lá tem vários tipos de investimentos que você pode fazer para a sua carreira. Que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, gente, hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado por estarem aqui presentes no canal da Pauk. Indiquem seus amigos para poderem vir conhecer o nosso trabalho. Aguardem novas notícias. Tem muita notícia legal, muita notícia boa. Obviamente, nós vamos, com o tempo, fazer novas audições. Mas é tudo muito planejado. Nós não fazemos de qualquer forma, tá? Então, confiem no trabalho que a empresa tem para oferecer a vocês. E deixem aqui o seu like, tá? Curte aqui para a gente que a gente vai gostar bastante também. Se tiverem perguntas, deixem aqui no comentário desse vídeo que eu volto com vocês, tá? Ah, e não esquece. Eu volto aqui para falar com vocês mais para frente com outras novidades. com mais assuntos bem legais para todo mundo, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado. Até mais.